Salmo de número 3, essa semana eu voltei novamente a ler o livro de Salmos, um livro que me inspira muito, que me fortalece muito, não só a minha fé, mas fortalece a minha decisão de viver uma vida de obediência e eu comecei a ler novamente os Salmos e é interessante como parece assim que você nunca leu, é impressionante como a Bíblia ela se renova, você vai lendo, na segunda vez a Bíblia parece que já não é mais a mesma, você já não é mais o mesmo e começa a brotar muita coisa nova e tem sido uma experiência muito boa novamente voltar a ler o livro de Salmos e eu quero compartilhar com você, Salmo de número 3 ele diz assim, Senhor muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará, mas tu Senhor és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde, eu me deito, durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém, não me assustam os milhares que me cercam, levanta-te Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento, diga comigo, do Senhor, diga mais forte, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo, amém queridos? Deus, este Salmo, ele é atribuído a Davi, no momento em que Davi fugia, né, do seu filho Absalão, que tentava matá-lo, tentava usurpar o seu reinado, e o salmista, nesse momento ele se encontrava num daqueles momentos que com certeza eu e você já passamos um dia, e com certeza um dia nós iremos passar novamente. Sabe, ele se encontrava num daqueles momentos em que parece que o mundo todo virou contra nós, naquele momento em que parece que assim, se o pão cair, ele vai cair, ainda vai cair com a manteiga para baixo. Aquele momento em que dá tudo errado, aquele momento em que seja, quer seja por conta de problemas que começam a acontecer na nossa vida, quer sejam por conta de pessoas que de repente começam a se levantar contra nós, mas a verdade é que existem momentos que parece que tudo virou contra a gente, e esse Salmo, ele é um apelo ao livramento divino. O salmista, ele faz um apelo ao livramento de Deus no momento de crise que ele passava. E a situação que ele vive naquele momento, nesse momento, reflete um desespero tal que seria impossível ele sair da situação que ele estava, seria impossível ele se livrar da perseguição que ele sofria sem a intervenção divina. A prova disso é de que o texto vai dizer que ninguém acreditava que nem Deus poderia livrá-lo. Ninguém acreditava que nem mesmo a intervenção divina poderia impedir dele ser morto, poderia impedir dele ser alcançado, poderia impedir dele ser derrotado. De tão grave, de tão extrema, de tamanho desespero era a situação que ele passava. O versículo 6, ele dá mais ou menos a entender ainda, de que as pessoas que se levantaram contra ele eram pessoas próximas. Por isso que o texto é atribuído à perseguição ao momento que o seu filho tenta tomar o reinado. Porque ele diz, eu não temerei aqueles que me cercam, aqueles que estão próximos. E a gente sabe que quando a gente passa por momentos principalmente de perseguição, que envolve pessoas próximas, os momentos mais difíceis de serem enfrentados, quando se diz respeito a pessoas, não é com pessoas de longe, não é com pessoas que a gente não conhece. Os momentos que mais nos afetam, que mais, que tornam as coisas mais difíceis para nós, é quando nós temos que enfrentar perseguição e luta com pessoas que são próximas a nós. Aí você imagina o seu próprio filho tentando lhe derrubar. O momento em que a alma de Davi estava de um jeito, o desespero de alma dele era tamanho, que a gente percebe nas suas palavras. Sabe, então a situação dele, ele busca um livramento divino de uma situação que aparentemente era impossível ser resolvida, mesmo com a intervenção divina. Sabe, muitos, o versículo 2 vai dizer assim, muitos diziam, muitos declaravam, sabe, o Deus dele não vai livrá-lo, é impossível, mesmo que Deus intervenha, não tem jeito. Quantos de nós, muitas vezes já passamos ou estamos passando, nos encontramos em situações semelhantes a do salmista. Sabe, perceba que mesmo servindo a Deus, o texto não está falando, não está contando a história de um homem ímpio. O texto não está contando a história de um homem que vivia distante de Deus. O texto está contando a história de um homem que servia a Deus. E mesmo servindo a Deus, a gente passa por momentos como esse. A gente passa por momentos difíceis, sabe, ele estava enfrentando um momento difícil, delicado, a ponto de muitos não acreditarem que havia solução, mesmo se Deus interviço. Só que tem um detalhe. O texto diz que aqueles que não acreditavam que era possível alcançar a vitória. Aqueles que não acreditavam que era possível receber o livramento da parte de Deus, por mais grave que fosse a situação. A Bíblia diz que havia muitos que não acreditavam, mas tinha um detalhe. Tinha ali um detalhe que faria toda a diferença. Mesmo havendo muita gente que não acreditava mais, que Deus poderia mudar o quadro, o texto diz que ele não deixou de acreditar. Davi, em nenhum momento ele deixou de acreditar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O problema não é quando os outros param de acreditar. O problema não é quando os outros param de ter fé. O problema não é quando os outros já não acreditam mais, que Deus não vai agir, que as coisas não vão acontecer. O problema é quando você para de acreditar. Aí começa o problema. Enquanto todo mundo não acreditar, mas você continuar acreditando, as coisas continuam na mais perfeita ordem. As coisas continuam fluindo da mesma maneira. Sabe, o problema é quando você para de acreditar no que Deus ainda pode fazer. O problema é quando você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a achar que é muito grave, você começa a achar que é muito sério, você começa a achar que é muito grande e você começa a parar de acreditar no que Deus ainda pode fazer. A situação era simples? Não. A situação não era simples. As pessoas que não acreditavam tinham razão em não acreditar, porque quando a gente aprofunda historicamente no texto, a gente vai ver que era muita gente perseguindo a ele. A situação dele era muito difícil. Então era normal aquela multidão de pessoas não acreditar que algo ainda poderia acontecer. Mas ele continuava acreditando. No versículo 3 ele deixa claro que embora a situação fosse difícil, embora muitos não acreditassem mais, nem mesmo que Deus poderia livrá-lo, ele continuava crendo. Ele continuava acreditando. Ele continuava, para ele, Deus continuava sendo. Primeiro, o seu escudo que o protege. O texto diz que ele olha e diz, Senhor, ele relata a situação. Ele diz, Senhor, se multiplicaram os meus inimigos, é muita gente querendo a minha cabeça. Muitos não acreditam mais, diante da gravidade, de que o Senhor pode resolver o problema. Mas isso é para eles, porque é para mim. O Senhor continua sendo o escudo que me protege, o Senhor continua sendo a minha glória, o Senhor continua sendo a minha glória, o Senhor continua sendo aquele que me faz andar de cabeça erguida. Para Davi não mudou nada. A circunstância, a gravidade do problema não alterou a maneira que ele via Deus, não alterou o que Deus representava para ele. Quando ele diz que Deus é o seu escudo que o protege. você lembra o que que o escudo simboliza? O escudo, ele sempre simbolizou a nossa fé. Quando ele diz, tu és o meu escudo que me protege. Ele diz, a minha confiança em ti é que me protege. Sabe, não são as circunstâncias, não é a minha habilidade, não. A minha fé, quando eu não desisto de crer, quando eu não desisto de confiar, a minha proteção é garantida. Todo mundo poderia deixar de confiar, menos ele. Ele diz, tu és a minha glória, ou seja, tu és a minha alegria, tu és aquele que vai me dar a vitória. E ele encerra dizendo, e o que, e pra mim, tu és o que me faz andar de cabeça erguida. Ou seja, ele não tinha motivo nenhum para andar de cabeça erguida. Fugitivo, sendo perseguido, sendo ameaçado. Mas ele diz, tu és aquele que me faz andar de cabeça erguida. Sabe, que não me deixa de desanimar. Que gera esperança, mesmo no momento que ninguém mais tem esperança. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus é um Deus todo poderoso. Ele continua sendo, independente das circunstâncias, independente do que você está passando. Ele continua sendo aquele que tem poder para te livrar. Ele continua sendo aquele que tem poder para mudar a circunstância. Ele continua sendo aquele que tem poder para restaurar. Ele continua sendo aquele que antes, enquanto ele não resolve o problema, ele te mantém de pé. Ele te mantém de cabeça erguida. Ele te mantém olhando para o alto, até que a vitória chegue na tua vida. Ele continua sendo. As circunstâncias não mudam quem Deus é. A multidão não muda o que Deus é. A gravidade do problema não muda quem Deus é. O tempo que já passou não muda o que Deus é. Ele continuava crendo apesar das circunstâncias, apesar das vozes contrárias, que já não criam mais. E por crer, ele clamava. O próximo versículo vai dizer que, depois que ele declara o quadro. Senhor, a realidade é essa. Mas eu continuo confiando. E por confiar, ele começa a clamar. Sabe? Por confiar. Sabe? Ele, por crer, ele confiava. Por crer, ele clamava. E a Bíblia diz que quando ele clama ao Senhor, o Senhor o responde. Mas Deus não respondeu somente porque ele clamou. Deus o respondeu porque ele clamou da maneira correta. Queridos, nós temos que parar de achar que são chavões religiosos que mudam a nossa circunstância. Você pode buscar a Deus de qualquer maneira. Sim ou não? Você pode. Mas a Bíblia diz que só há uma maneira de encontrá-lo. A Bíblia fala de clamor. Você já viu alguém clamando? Você já viu alguém desesperado? Sim ou não? Você já viu alguém, de repente, uma cena, o cara está lá no meio da estrada. Um acidente. O filho dele está ali para morrer. E ele vai clamar para o socorro. Aí está lá o filho dele morrendo. Ele desesperado. Aí o carro vem e ele... É assim? Como é que alguém clama quando está em desespero? O problema é que a gente não sabe clamar. Às vezes a gente não tem humildade para clamar. A gente está preocupado com quem está do nosso lado. A gente está preocupado com o que vão pensar ao nosso respeito. A gente está preocupado que o vizinho vai ouvir o nosso grito. E vai achar que a gente é doido. A gente está preocupado com um monte de coisa. Mas a gente não está preocupado com o que Deus vai pensar acerca da minha oração. A Bíblia diz que ele clamou. Clamar é diferente de orar. Clamar é diferente de pedir, queridos. É totalmente diferente. A intensidade do meu clamor vai ser definida pela intensidade da minha necessidade. Às vezes a Bíblia diz, pedis e não recebereis porque não sabeis pedir. Não sabemos pedir porque pedimos a coisa errada. E muitas vezes pedimos a coisa certa, mas pedimos da maneira errada. Ele diz, buscar-me eis e me buscareis quando... Buscar-me eis e me achareis quando me buscarde de todo o vosso coração. Você sabe o que é buscar algo de todo o coração? Não é meia boca, não. Não é mais ou menos, não. É quando a gente se derrama. É quando a gente coloca a nossa alma. É quando a gente coloca a nossa lágrima. É quando a gente coloca a cabeça no pó. E diz, Deus, se não for o Senhor, nada vai acontecer. Dizer, Deus, todo mundo está dizendo que não vai dar certo. Todo mundo está dizendo que não tem jeito. Os médicos disseram que não. A justiça disse que não. As pessoas disseram que não. Mas eu continuo crendo. Tu continua sendo a minha fonte. É o clamor que muda a circunstância. A Bíblia está repleta de histórias. Onde o clamor mudou as circunstâncias. Aí a gente ora. Senhor. Aí começa a descer uma lágrima, gente. Aí vem alguém aqui na frente desesperado, gente. Para que isso? Deus não é surdo. Precisa disso. Deixa eu te falar uma coisa. Só quem sabe a história. Só quem sabe o que passou. Ou só quem sabe o que está passando. Vai entender o clamor ou a adoração de alguém. A Bíblia diz que quando Davi entrou na cidade. Ele tinha vencido a batalha. E ele entra na cidade. E ele vem adorando a Deus. Ele vem dançando. Ele vem se alegrando. E a sua própria mulher olha da janela e começa a criticá-lo. Começa a criticar Davi pela atitude dele. Por quê? Porque ela não sabia o que Deus tinha feito na vida de Davi. Que dali surgiu um louvor. Davi diz assim. Só quem sabe de onde eu vim vai entender a minha adoração. Só quem sabe de onde Deus o tirou. Só quem sabe a dor que está sentindo vai entender o clamor de alguém. Sabe, às vezes a gente julga a adoração. Sabe por quê que você julga? Porque você não sabe como era a vida daquela pessoa antes de Deus entrar na vida dela. Às vezes você julga porque a pessoa serve demais. Porque a pessoa está na igreja todo dia. Porque a pessoa oferta demais. Porque a pessoa se entrega demais. Você só não sabe. É o que Deus fez na vida dela. E da mesma maneira, muitas vezes nós julgamos o desespero, o clamor, a busca. Sabe por quê? Porque você não sabe o que ela está passando. Davi sabia que ou Deus intervia ou para ele tinha acabado. Ele sabia disso. Isso levou ele a um desespero que levou ele a aclamar. Ele continuava crendo apesar das circunstâncias. Sabe de uma coisa. Tudo que o diabo quer é fazer com que você pare de crer. Tudo que ele quer é fazer com que você pare de acreditar que Deus ainda pode agir. Sabe que você desiste de confiar. Porque ele sabe que se você continuar crendo, independente das circunstâncias, Deus vai te ouvir e vai te responder. Até o diabo sabe disso. É por isso que ele insiste tanto que você pare de crer. É por isso que ele insiste tanto em colocar os teus olhos nas dificuldades. O salmista sabia disso. E ele clamou, crendo. E ele confiava tanto. Olha só o quadro, querida. Ele descreve o quadro que não era coisa fácil. Aí ele diz, Senhor, mas eu continuo crendo. Aí ele clama. Só que ele não clamou de qualquer jeito. Além da intensidade, havia uma fé tão grande no coração dele. Ele tinha tanta certeza que Deus ia agir. Ele diz assim, depois que ele clama, ele diz, eu me deito. Durmo. Acordo de novo. Porque o Senhor me sustentou. A maior prova de confiança em Deus é quando você consegue dormir no meio da tempestade. Sabe por quê? Que muitas pessoas não conseguem dormir. Porque elas não confiam verdadeiramente que é um Deus que pode mudar qualquer que seja a circunstância. Não há prova de confiança maior em Deus do que é dormir no meio da tempestade. Ele diz, eu deito, durmo e me levanto de novo. Porque quem me sustenta é o Senhor. A Bíblia diz, não se preocupe com o dia de amanhã. A Bíblia diz que Jesus estava no barco, a tempestade assolando e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Por que que Jesus estava dormindo? Porque ele sabia que tinha um pai. Ele sabia quem era o seu pai. Ele sabia que o pai podia todas as coisas e não ia deixá-los perecer. Quando os discípulos o acordam apavorados. Jesus olha e diz, homens de pequena fé. Jesus só voltou a dizer assim, era para você estar dormindo também, homem. Vocês estão aperreados por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Independente das circunstâncias. Sabe, eu quero declarar que independente das circunstâncias, você vai continuar crendo. Sabe, você vai continuar crendo. Independente, quem quiser desistir de acreditar, desista. Quem quiser desistir de ver o milagre, desista. Quem não acreditar mais que Deus pode mudar, desista. Mas você vai continuar crendo. E como consequência da tua fé, você vai continuar clamando. Você vai descansar em Deus. E a tua vitória virá da parte dele. Olha como é que encerra o texto. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Olha a autoridade que ele fala. Por quê? Porque ele tinha feito a coisa certa. Ele não tinha parado de crer. Ele tinha clamado. Ele tinha descansado. Ele diz, Senhor, levanta-te. Salva-me. E quebra o queixo dos meus inimigos. E o texto encerra dizendo. Do Senhor, vem o livramento. Do Senhor, vem o livramento. Do Senhor, vai vir o livramento sobre a tua vida. Do Senhor, vai vir a tua resposta. Do Senhor, vai vir a solução. Do Senhor, vai vir a tua vitória. Se você quer, fica em pé, em nome de Jesus.